Oi gente, tudo bem? Voltei pra responder tag Tô um pouquinho atrasada com essa tag Mas eu me vi a hora de responder Agora é 15 perguntas fashion Quem me tagueou foi a Gil do canal Gilabla Um grande beijo, obrigada por ter lembrado de mim E assim, eu não sou muito fashion não Não tanto quanto a Gil é E tantas meninas aí do Youtube Mas eu vou tentar responder, tá bom? Então vamos lá É uma peça de roupa indispensável Como a maioria das meninas, realmente é jeans, jeans Inverno, jeans no verão, jeans do dia, jeans pra noite Com salto alto, com sapatilha, com sandália Camisa social, com camiseta Jeans, 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 sem dúvida Qual a pior gafa de moda? Eu acho que gafo de moda é quando a pessoa não... Volta de bom senso, né? Cria as gafes de moda, na minha opinião Tudo que é exagerado Tudo que é muito, muito, muito ou muito pouco Muito grande, muito pequeno, muito justo Muito lucratado Coisas que não são do seu tamanho, né? A pessoa usa 46, compra 42 Essas coisinhas eu acho que são gafos de moda As cores que você mais veste Eu visto muito cores neutras, não tem jeito Sempre que eu vou escolher eu falo Não, hoje eu vou comprar coisas mais coloridas Aí eu vejo lá um branquinho Que eu falo, não, esse aqui eu posso usar assim Assado, um pretinho que eu posso usar isso, aquilo Um cinza Eu gosto muito de usar vermelho Eu acho que fico muito bem de vermelho E os tons de lilás que vocês sabem que eu amo pra tudo Lilás, roxo, então São cores que eu uso muito também, tá? Mas, geralmente eu vou nos neutros e sem estampa Cores que menos veste Eu tenho muita, assim, reserva com certas estampas Então são poucas coisas que eu tenho Eu não gosto de amarelo Realmente eu não gosto de amarelo Não é qualquer amarelo Aquele amarelo colossal Eu não visto aquela cor Pode ser um amarelo bebezinho Ou amarelo mais mostarda Eu vou até usar Mas aquele amarelo colossal eu não visto E eu evito usar marrom Eu acho até muitas vezes elegante o marrom Mas eu evito usar marrom Porque eu sou marrom Com roupa marrom, tudo marrom fica parecendo o quê? Então eu tenho uma reserva com marrom Mas às vezes eu uso Eu tenho uma blusinha meio mesclada que eu adoro Mas eu tenho uma certa reserva com marrom, tá? Acessórios que te tornam mais estilosa Eu acho que bijuteria Eu amo bijuteria Não é de agora Antes de eu começar a curtir maquiagem Dei ter canal no YouTube Eu já gostava de comprar bijuterias Eu acho que faz a diferença Uma roupa simples, tal, se eu boto anel Anel, eu tô sempre de anel, gente Sempre, sempre, sempre Eu não saio de casa sem anel Pode ser um pouco mais discreto Um pouco mais, mas eu tô sempre Eu tô sempre de brinco Eu não uso brincos escandalosos Muito grandes Mas eu tô sempre de brinco E gosto de colar Gosto de pulseira Então eu acho que me torno estilosa Acho que sapato também Apesar que eu não tenho usado muito em sapato Porque meu pé anda muito fresco Meu pé não tá querendo usar nada Então eu não tenho usado nos sapatos Mas uma coisa que eu também amo Mas é mais pra períodos mais frescos São as e-sharp, os lenços, cachecol Eu amo isso Eu acho assim, uma blusa assim Uma cor simples, lisa Um branquinho Botou um lencinho Botou alguma coisa no pescoço Pronto, enriqueceu o look Eu acho que pra mim fica bem Porque eu acho que eu tenho Como o quadril é muito largo Tô acima do peso Então eu preciso aumentar essa área aqui Que meu ombro é estreito Então eu acho que chama atenção pra cá Fica legal No inverno você tá lá toda de preto Coloca um cachecolzão colorido Faz toda a diferença Então eu amo Eu acho que me torna muito estilosa Você combina maquiagem com a roupa? Não porque Assim Nove entre dez maquiagens minhas São neutras Do dia a dia são neutras Então eu faço a maquiagem Sem me preocupar muito com a roupa Que eu tô usando Ou que eu vou usar Só vou me preocupar Em botar um pouco de cor Se for uma ocasião muito especial Mas no geral Minha maquiagem é ninta Segue a moda risca? Não Lógico que não Porque A moda tem que Nem sempre Tá de acordo com Com o meu perfil Com a minha maneira de vestir Com o meu bolso Tem modas que são muito legais Mas a gente vê Sabe que tá na cara Que na próxima estação No próximo ano Já não vai ser mais usado aquilo Então você não vai Não vai investir Uma grana Numa peça Que eu sei que Sabe Que não vai ser usada mais Que vai enjoar Ou que vai ficar muito marcado Sabe Que você Né Uma peça neutra Você pode usar Quinhentos milhões de vezes Com looks diferentes E que Não chamou atenção Agora tem peças Que eu uso uma vez E tem que ficar meses Sem usar aquilo Porque Se eu usar no mês seguinte Dá a impressão Que eu não tiro aquela roupa Então Não sigo a moda risca Roupa favorita do momento Telefone Só um minuto Aí gente Voltei Tocar telefone É clássico já Né Então a pergunta era Roupa favorita do momento Essa daí é muito difícil Pra mim Sei lá Mas eu tô gostando muito De usar uma camisa Essa daqui Ó Um detalhe aqui na manguinha Ela é uma camisa Bem fresquinha Olha É um tecido bem fresquinho É no tonzinho de lilás Né Tem um fundinho de lilás Que eu falo pra vocês Que eu gosto E essa camisa É Ela é esportiva Mas ela dá um ar Alegre Por causa da cor Arrumadinha Eu uso ela Com bermudinha De alfaiataria Eu uso ela Com calçadinhos Vou trabalhar com ela Então eu tô gostando Bastante dessa camisa Tá É não é só ela Mas eu acho que Nesses últimos tempos De calor É que eu mais tenho usado Qual a moda Que não gosta E que não aderiu Aí tem muita coisa Que eu não gosto Ou às vezes Eu até gosto Mas não combina comigo É Não uso charuel Não uso boyfriend Não tenho vontade De nem experimentar Não aderir A color block Porque eu tenho Uma Uma certa Fissura Assim Com combinação De cor Eu não consigo Imaginar Que eu vou usar Um amarelo Com roxo Então Não tô usando Nada color block Essas são as coisas Mais recentes Da moda Que realmente Pra mim Não funcionam Não tem nada contra Acho que até fica muito bonito Em outras meninas Mas eu não uso É uma moda É uma moda que não gostava Depois seguiu Ai essa é muito difícil Gente Essa daqui Realmente Eu sei que tiveram coisas Que se encaixaram Nessa pergunta Mas agora eu não consigo Lembrar de nada Assim muito específico Né Eu acho que quando O X começou a usar A calça Toda justinha Skinny Eu tinha uma certa Reserva E hoje eu até uso Mas ainda não é minha Preferida Mas eu uso Porque começou também Ficou impossível Você comprar outro tipo De calça Né E ficar bem com bota E tal Mas não é uma coisa Assim Com a brota Nunca vou usar isso E tal Né Mas sempre tem Coisinhas que a princípio Você não gosta Uma cor Que você olha Nossa Depois você acaba Se rendendo Moda ou estilo preferido Meu estilo É um estilo Simples É É Tradicional Sem nada Demais E confortável Gente Pra mim Eu preciso Do conforto Eu não uso nada Que vai ficar me incomodando E assim Pra resumir É um Esporte arrumadinho Né Acho que é isso É favorável Que uma garota Usa Estaltantes Dos 14 anos Eu acho que isso é muito relativo Mas eu não sou Favorável Primeiro Por uma questão Física Física mesmo Né Porque a gente sabe Que às vezes Nem os ossos Né O corpo não está todo formado E porque Eu acho que tudo tem a sua idade Tudo tem o seu tempo Né Uma menina de 14 anos Ela não quer usar um saltinho Desses que eu uso Pra trabalhar Ela quer usar Uma plataforma Eu acho que isso remete muito A uma sensualidade Que não é Que eu não gostaria Que minha filha Passassem essa imagem Por exemplo Né Eu acho que tem Tempos e tempos Acho que ela vai ter idade Pra isso Então Eu não sou a favor Qual seu ícone de moda Não tenho É Eu sou bem desligada Mas eu acho que Como eu gosto Dessa questão Assim De coisas simples Linhas retas Cores neutras Eu acho que chanel Tem mais a ver Com tudo isso Né São roupas que Que a gente realmente usa Que qualquer mulher Pode usar Qualquer tamanho Qualquer altura Qualquer corpo Pode usar Tipo Uma roupa clássica E São roupas que são Pra eternidade Né É lógico que as coisas Se aperfeiçoam Mas Terninho Vestido tubinho Saia reta São coisas assim Né Etéreas Né Então Eu acho Que chanel É o que teria Mais a ver Comigo É o que gosta E que não gosta Na moda Ah Eu gosto Da variedade Da opção Assim Eu gosto Dessa coisa Sabe De Você Tá sempre Reinventando E ao mesmo tempo Sempre usando Coisas Que já foram usadas Assim Da moda Sempre se reinventar Sempre se reinventar Né Pegar Coisas clássicas Por exemplo E acrescentar Modernidade Eu acho Isso legal O que eu não acho O que eu não gosto Na moda É É o padrão de beleza Né gente Eu acho que Você tem o direito De usar a moda É lógico Dentro de Tem coisas de moda Que são especificamente Para meninas Magras Outros sem tanto Mas eu acho que você tem Que ter o direito De ir lá Escolher Eu quero essa peça E tem que ter do meu tamanho Tá Então Isso é o que eu não gosto Na moda Escreva em algumas palavras O seu estilo Como eu já falei anteriormente Eu sou Eu sou simples Eu sou uma esporte Arrumadinha Tipo Calça jeans Ou uma calça de afaiataria E uma camiseta de malha Uma blusa de malha confortável Ou uma camisa branca Adoro calça preta Com camisa branca Toda vez que eu tenho dúvida Ou se é uma entrevista de emprego Ou se é uma reunião Ou simplesmente eu estou sem inspiração Nenhumo que eu visto é calça preta E camisa branca Eu acho tudo na vida É Então assim Eu gosto de coisas simples Fáceis de combinar Fáceis de resolver Né E que sejam assim Confortáveis Adoro conforto Para mim os sapatos Tem que ser confortáveis Para mim a roupa tem que ser confortável Tem que me sentir bem com aquilo Tá bom gente Então espero que vocês tenham gostado É Espero Eu não sei como eu estou Super atrasada com esse vídeo Eu não sei quem já respondeu Então se você não respondeu Responde Você pode colocar até aqui Para mim Como vídeo resposta Que eu vou adorar assistir Tá bom Mais uma vez um beijão Para a Gil A Gil é lindésima Se você não conhece ela Ela é chiquetésima Eu vou deixar aqui embaixo O canal para você conhecer ela Tá E todas vocês estão convidadas A responderem essa tag Então até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau